Fala Batera, beleza? Bruno aqui, bora ter uma aula sensacional aqui Iremos aprender o verso da música Algo Novo, da banda Kemuel E antes de eu te ensinar, eu só queria falar que eu dou aulas online de bateria Se você tiver interesse, vai ter um link aqui embaixo Clica lá, que eu vou explicar passo a passo de como funciona E você vai se surpreender com o conteúdo que tem lá E com algumas coisas que eu vou falar que às vezes você nem sabia que existia, beleza? Então vai lá assistir depois sem compromisso Bom, vamos lá aprender, o ritmo é bem básico, bem simples Top, top, ó Você irá bater no prato aqui do chimbal do 1 ao 8 Eu trabalho aqui com números e E, né? Dessa forma aqui, ó E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 Então o prato do chimbal com a mão direita do 1 ao 8 Vamos lá, ó E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 O bumbo iremos bater junto ao chimbal na contagem do número 1 Só no 1, nenhuma outra a mais Dessa forma aqui, ó E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E agora, por último, iremos acrescentar a caixa no 3 e no 7 Junto a tudo aqui, né? Junto ao bumbo e junto ao chimbal Aí vai ficar E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E esse é o ritmo Eu vou te mostrar como é que eu coloco na música E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 E aí, gostou? Comenta aí o que você achou Se você quiser aprender essa música por completo, né? O passo a passo dela e mais uma virada Eu tenho ela no meu curso É só você ir aqui no link e você ir lá ver como é que funciona, beleza? E antes de você sair eu tenho um recado aí pra você Deixa eu te contar uma coisa Eu não sei se você sabe, mas o YouTube Não monetiza a maioria dos vídeos que eu tenho aqui Porque eles contém direitos autorais de outras pessoas, né? As músicas que eu gravo aqui não são minhas São de outras pessoas Então eu não consigo ganhar 100% em cima delas aqui Através dos meus vídeos Então se você quiser investir em mim de alguma forma Para eu melhorar cada vez mais e mais os vídeos aqui E ter cada vez mais e mais vídeos Eu te peço que você se inscreva aqui no clube de canais E seja um membro O menor pacote é 1,99 reais mensal E desta forma você vai estar me ajudando A comprar coisas novas aqui pro canal E cada vez trazer mais e mais vídeos Lembrando, se você for menor de 18 Peça aos seus pais Tamo junto, obrigado por ter assistido Se quiser também fazer aula online comigo O link vai estar aqui embaixo Vai lá assistir E agora, antes de sair desse vídeo Vai ter 4 vídeos aqui aparecendo pra você Assista algum Vai lá, clique em algum É nóis, tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!